Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Vamos começar um dia comigo. Nossa senhora! Quem acompanha o outro canal, entre nós, com o Cacau Schwartz ao vivo, sabe, né? Que eu tô aqui na minha quarentena, entrei na minha quarentena muito antes do pedido, né? Dos governantes, porque graças a Deus eu sou uma pessoa consciente, principalmente das minhas condições. E um monte de gente fala, ai Cacau, tô pra surtar aqui, não sei o que, mas é porque você talvez esteja precisando se informar melhor, tá? Quarentena não quer dizer você ficar preso dentro de um quarto escuro, fechado, não, não, não. Você pode sair ali no seu jardim, cuidar da sua plantinha, tá? Deitar ali na porta, ali ó, no terraço, na varanda do seu apartamento, no jardim da sua casa, tomar um arzinho fresco. É porque tem muita gente que não tá conseguindo entender o que que é quarentena, tá? Dá até, o que você deve evitar é estar no meio de multidões. Tô aqui tomando meu cafezinho da manhã e a gente vai passar um dia todinho juntos, tá? Vem comigo. Partiu. Dá uma ajeitadinha na casa. Olha só o lindo que tá lá fora. Ai, que dia lindo. Tá friozinho, tá? Não tá quente não, mas tá um dia lindo. Graças a Deus. O que mais me incomoda é se fica cinza. Pode tá frio. Desde que não esteja cinza, tá bom. Tirei aqui, ó. As roupas sujas, o Lucas tá dormindo no quarto dele, o marido tá aqui trabalhando. E eu vou ver se eu consigo passar as camisas, não só do marido, mas como as nossas também. Ui, escureceu tudo aí, né? Olha lá, um monte de roupa que já tem pra lavar. Só que não tá... Tá vendo lá a cesta lá, ó? Transbordando. Mas não é... Mais da metade da cesta tá com edredom. A bagunça. Oi, amor. Bom dia. Bom dia, garoto. Bom dia. Bom dia. Tchau. Amor, o que você está fazendo lá fora no lixo, reciclado? O que meinst du? Você, 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 o galsinho, de maco? Eu tenho um novo, novo, novo baguinho, da minha faca. Tem dia que eu durmo aqui na sala, gente. Pra não atrapalhar o marido dormir, sabe? Porque essa menopausa maledeta, que não deixa eu dormir direito, aí eu durmo aqui na sala, pra não atrapalhar ele. Pô, minha coberta pra lavar, ó, que eu sujei ela de maquiagem. Cara, chiquita, já está aqui aspirando, muita poeira, né, gente? Poeira, cabelo, tá me mandando um alongamento de cabelo, a cabelo fica cheia de cabelo. Não tô dando faixinha, não tá renta, só tô dando uma arrumada básica, né? Já tô complicado de manter a casa limpa, gente. Mas a gente não pode desistir, ainda mais agora. Se eu já sempre prezei pela limpeza da minha casa, agora eu prezo muito mais, porque, né, eu tenho que manter a casa desinfetada, o máximo possível. Eu limpo minha casa pra todo mundo aí que acompanha o canal sabe que a matéria clima básica é o vinagre. Vinagre E álcool. É basicamente assim que eu li pra minha casa, tá? Não tem muito... Não tem muito aquelas manias de 250 mil produtos diferentes, não. Gratinho, viu? Gratinho. Claro que esse álcool aqui não é o indicado, né, gente? Pra matar a vacéria. Mas, meu amor, não tem álcool em gel na Suíça também, né, tá? Ah, então quer dizer que porque não tem álcool em gel, eu não vou usar álcool de jeito nenhum. Então quer dizer que se eu não tiver uma roupa pra cobrir o meu corpo, eu não vou providenciar uma roupa de papel, papelão, alguma coisa. Eu vou ficar pelada. Não tem roupa mesmo, então eu fico pelada. É ruim, hein? Eu vou me proteger da maneira que estiver ao meu, Cássio. Hora de molhar meus bichinhos, um pouquinhozinho só de água pra cada um, uma vez na semana. De 15 em 15 dias eu tiro todo mundo, pra dar um banho em todo mundo. Essas aqui menorzinhas, como o pote é pequenininho, eu coloco um pouco mais. As outras, é um pouquinho só, uma vez por semana, tá bom? Aqui, ó. Faltando um aqui. Elas já deram uma recuperada boa. Só tem duas que estão... Essa aqui é nova, né? Meu marido me deu pra diminuir um pouquinho a minha tristeza pelas que eu tinha perdido. Ela é nova. Também só um pouquinho. Minhas aloe veras, né? Aqui, ó. Lembra quando eu mostrei no primeiro dia que isso aqui já tava praticamente morto, ó? Já tá verdinho de novo, já viveu, tá vendo? Tá vendo? Ó, essa aqui também recuperou 90%. Essa aqui também. As aloe veras, principalmente, recuperaram 90% já. Luana tá ajudando a limpar a casa. Ela não quer aparecer que dizia que ela tá feia. Eu falei, ué, mãe... Ai, já limpou lá o banheiro, né, filho? Lavou o banheiro dela. E agora eu venho pra cozinha aqui, ó. Ó, detesto fazer comida assada, porque isso aqui dá muito trabalho pra limpar, ó. Mas aí eles fazem... E deixo aqui, ó. Nossa senhora! Eu não dou conta de ver isso aqui, não. Eu fico louca. É difícil de tirar, gente. Vou mostrar pra vocês, tá? É só mesmo... Ser dona de casa. Nem todo mundo é dona de casa. Nem todo mundo que cuida de uma casa é dona de casa. Tem gente que cuida porque tem, que é seu ofício. Não, eu cuido porque eu gosto. Eu gosto. Depois eu vou mostrar pra vocês ali como que eu tiro aquilo ali com a maior facilidade do mundo, tá? Vinagre. Tem muita gente que pergunta... Cacau, como é que você consegue cuidar da sua casa e as suas unhas? Nem descasca o esmalte. É os produtos que eu uso, tá, gente? Vinagre limpa muito mais na minha casa do que aqueles produtos caríssimos que eu usava antes. Vivia com a minha unha toda arregaçada. A pele da mão só envelhecendo, que se não fosse o dente... Eu nem sei o que teria sido da minha mão. Onde o seu bocão? Hoje é sexta-feira. Trocar, né? Roupa de mesa, cama. Eu já troquei ontem. Trocar. Manter a casa o mais terenizada possível. Não que eu faça isso agora, tá? Quem acompanha o canal sabe que isso aqui vai parte da minha rotina. Minha casa eu sempre cuidei. Não é só por causa do corona, não. Eu não tô com medo de coronas. Eu tomo cuidado, porque eu sou uma pessoa consciente, né? Mas eu não tenho... Eu tô com pânico, Luli, de corona? Não. É, não. Eu sigo a minha vida, fazendo a minha parte, cuidando, me resguardando, guardadinha aqui dentro de casa, quietinha dentro de casa. E por mim e pelo meu próximo. Mas medo não tem, não. Você viria, Camila? Sim. Mai. Maio segue a nossa princesinha. Nossa princesinha segue em maio. Acho que eu não tenho medo, gente. Primeiro, por tudo que eu já passei na vida. E segundo, pela certeza que eu sempre tive na vida. Depois que me ensinaram, que eu nunca mais esqueci. Porque eu não nasci pra semente. Entendeu? Então, eu não tenho medo. Eu tomo precauções. Mas medo, pânico, eu não tenho. Pelo menos não por mim, né? Pelo menos não pela minha própria vida. Tá bom, Chiquita? Obrigada, amor. Ó, Chica já aspirou tudo. Já tá tudo aspiradinho. Já tá tudo muito limpinho. Então, como sempre, é como sempre. Principalmente sexta-feira, né? Quinta, sexta-feira. São os dias que eu mais pego, assim, mais firme pra dar uma limpada a mais na casa. Esse aqui eu já desinfetei tudo com vinagre. Ó, já passei pano de chão com vinagre branco em tudo. Vinagre de álcool em tudo. Ó. Lá tá dormindo o Lucas. Aqui tá trabalhando o marido. Então, eu não vou lá, tá, gente? É meu quarto. Agora, eu só vou guardar essa roupinha aqui, ó. Que é o pijama. E a blusinha, a roupinha que eu tava ontem. Ela limpou o banheirinho dela. Todo limpinho, ó. Ó vocês lá. Tudo limpinho. Ela limpou. Ó. Tudo brilhando. Quem brilha, brilha todo dia. Vou fazer uma pausinha. Vou entrar ao vivo. Vou ter papo com essa cacauete lá no canal. Entre nós, com o Cacau Schwartz ao vivo. E depois eu sigo com o vlog, tá? Deixa eu tomar um cafezinho ali com a galera. Gente, eu fico aqui. Eu fico escutando, né? A live. A live. Agora eu tô escutando a live de ontem. Meu humor de rir, gente. Cacau, canta poeira. A música não chama poeira, não. Beijo. Olha, gente. Coisa mais fácil do mundo de tirar, ó. Ó. Uma palhinha de aço. Eu coloquei... Cala a boca, Cacau. Nossa senhora. É muita dor. Eu coloquei um pouco de vinagre em cima antes, né? Deixei meio que de molhinho no vinagre. Depois eu venho, ó. Nem preciso fazer esforço. Nem preciso fazer esforço. Por que a pessoa deixa o trem apodrecer? Pra depois falar, meu fogão tá velho. Tem que comprar um fogão novo. Não, não tá velho, não. Tá sujo. Deixa acabar aqui. Finalmente, a gente terminou de limpar a casa. Dá uma arrequentadinha aqui no meu café. E agora, sabe o que eu vou fazer? Tomar um banho e fazer minhas unhas. A casa tá limpinha, tá tudo arrumadinho. Tá tudo em ordem. Agora, meu amor, vamos cuidar de mim, né? Tomar um banho, tirar o pijama e fazer as minhas unhas. Pelo menos da mão. O pé também tá precisando. Mas o pé, não só. É preguiça. Fazer a mão, vem comigo. Fica aí. Aguarda o próximo vídeo que eu vou voltar com a segunda etapa do que eu tô fazendo hoje, tá? Um dia comigo. Mas não dá pra colocar tudo em um vídeo só. Porque senão fica muito estranho. Um dia comigo em um vídeo de 10, 15, 20 minutos. Meia hora que seja, não dá, gente. Porque eu não sei como é que é a sua vida e a sua rotina de nono de casa. Mas a minha é bem corrida, tá? Então, ó. Gostou? Clica no gostei. Não gostou? Clica no não gostei. O importante é que você não deixe de avaliar o vídeo e fica ligadinho. Porque mais tarde tem mais vídeo, tá bom? Tchau, meus amores. Tô desçoada. Fui. Não tem nada aqui. Vocês estão sabendo, né? Que a minha filha Camila, recentemente casada, gravidinha, quase ganhando neném, abriu um canal. Diário da Família Kaeler. Vou deixar o link aqui fixado no topo dos comentários. Pra você que gosta desse nicho dia a dia, dona de casa e tal, dá um pulinho lá, tá? Eu não gravo muito desse tipo de vídeo, gente. Porque você que é dona de casa aí, não é verdade? Que é praticamente uma... É uma rotina, né? Praticamente todo dia é a mesma coisa. Senão o canal fica, né? Insuportavelmente repetitivo. Eu, pelo menos, tento variar um pouquinho, tá? Clica aqui, ó, nesse link que eu vou deixar, canal da minha filha Camila. E você tem que clicar no azulzinho que você vai ser transferido diretamente lá pro canal dela. Agora eu vou embora. Tchau, amores.